MÚSICA 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 Pois eu tenho em meu coração Tenho a paz e a alegria Cantarei ao meu Salvador Cantarei, Senhor, eu te diga Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Antes não conhece a linda melodia Pois só traz em voar os salvos por Jesus Livre e recupado Por Cristo em seu amor Vitorioso eu vivo Canta em seu louvor Cantarei ao meu Salvador Essa linda melodia Pois eu tenho em meu coração Tenho a paz e a alegria Cantarei ao meu Salvador Cantarei, Senhor, eu te diga Aleluia, aleluia De músico para músico, olha o que nos diz a palavra de Deus Salmo de número 84 Segundo versículo A minha alma anela A minha alma anela, anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo O meu coração e o meu corpo cantam de alegria Parabéns coro João Sorém 36 anos Corpo cantando de forma alegre ao Senhor Corações alegres, vidas alegres Louvando ao Senhor no ministério desta igreja Desde 1985 Este grupo coro João Sorém Está louvando a Deus nos ensaios Louvando a Deus nos cultos No ministério desta igreja Nas várias atividades desta igreja Muito obrigado pela dedicação de vocês Comemoramos então 36 anos no dia de hoje Neste culto deste grupo musical Da primeira igreja batista do Rio de Janeiro João Marcos Sorém Regente deste coro há muitos anos Obrigado pela dedicação Tanto sua quanto da direção Quanto dos coristas deste ministério tão bonito Sabemos que a vida de vocês Que o testemunho de vocês vai além dos ensaios Vai além de aprender notas musicais Vocês são exemplos de dedicação para esta igreja Nós agradecemos mais uma vez Feliz aniversário coro João Sorém Por isso que neste culto estamos participando Das músicas deste grande grupo musical A você nosso convidado Nosso convidado Nossa visitante Como é bom ter todos vocês Participando deste momento Que chamamos de culto Mas ele vai além do culto Ele vai para as programações da semana Para as programações que envolvem O encontro desta igreja com você Portanto acesse o site de nossa igreja Verifique a programação que você gostaria de assistir E assim participar conosco É muito bom ter todos vocês No ambiente virtual da primeira igreja batista do Rio de Janeiro Neste dia, nesta semana Temos a semana inteira ainda Cheia de grandes oportunidades De grandes desafios Para cuidarmos de nós Cuidarmos das nossas famílias Cuidarmos daquele que amamos Mas também de cuidarmos daqueles que estão Fora do nosso primeiro ambiente Aquele ambiente do lar E você deve fazer isso Você deve se dispor a olhar para alguém E a servir alguém Esse é um serviço cristão Que Deus tanto espera de cada um de nós Servir alguém Tenham uma semana abençoada Olá irmãos em Cristo Este é o momento de intercessão Cujos nomes serão apresentados nesta hora Alfredo Pina Andréa dos Santos Antônia Guimarães Aorizé Cláudio Dias de Santana Beti Lacerda Campos Duarte Sequeira Celida Maceno Clóris Pacheco Eduardo Alves Lopes Elias Ângelo Eonício Oliveira Eonício Oliveira Santana Ilda dos Santos Ledo Torres Isabel Améria Salles Israel de Souza Jefferson Silva Joaquina Anjos José Lino da Conceição Dilma Celina Dalva Celina José Vaz de Melo Paulo Moreira Paulo Moreira Marçal de Souza Sampaio Maria Gomes de Melo Maria José Ribeiro Marieta Neves Martins Rabelo Regina Lúcia Selma Ferreira Freitas Silas Soares Santos Teresa Ferreira Oremos Deus Criador do céu e da terra Sobretudo de nossas vidas Diante de ti Foi colocado os irmãos Que estão enfrentando Momentos Difíceis Por Motivo de Enfermidade Ó Deus Cremos Que tu és o médico dos médicos E cremos que muitos deles Serão recuperados Cremos que o Senhor tem um plano Para cada um deles Que cada um esteja Senhor Buscando a tua presença Fazendo a tua vontade Procurando viver Segundo a tua palavra Rogamos te ó Deus Pelos médicos Pelos enfermeiros Que se dedicam Aos cuidados Destes irmãos E irmãs Que tanto necessitam Da orientação divina Rogamos te ó Deus Por aqueles Que Não é possível Lembrar No momento Mas tu os conhece São muitos Aqueles que estão Carentes Da tua graça Da tua misericórdia Nós oramos Em nome de Jesus Amém Com a minha voz Clamo O Senhor Com a minha voz Como a minha voz Clamo O Senhor alk A CIDADE NO BRASIL 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 Mas por favor, nada de se batizar nele Você não precisa disso Isso é heresia Fruto do desconhecimento da palavra de Deus Não precisa Mas é bom ver nas águas um córrego Chamado Rio Jordão Onde Jesus se batizou Isso sim é importante E perto do Jordão existe a cidade de Jericó Uma das mais antigas cidades do mundo Certamente o guia vai mostrar a você Uma árvore que tem lá E vai dizer que essa árvore aqui tem dos dois mil anos Por que aquela árvore é tão vista pelos turistas Todo mundo quer tirar foto dela É por causa do que eu vou ler agora Está aqui em Lucas capítulo 19 Tendo entrado em Jericó Jesus atravessava a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era rico E chefe de publicanos Publicanos, a notinha de rodapé Que diz Coletores de impostos A serviço dos romanos Então ele era rico e chefe deles Ele tentava ver quem era Jesus E não conseguia Por causa da multidão E porque era de pequena estatura Correndo na frente Subiu num sicômoro Uma árvore, uma figueira Afim de vê-lo Pois Jesus tinha de passar por ali Quando chegou àquele lugar Jesus olhou para cima E disse-lhe Zaqueu Desce depressa Porque hoje tenho de ficar em tua casa Então ele desceu rapidamente E recebeu E o recebeu com alegria Ao verem isso Todos criticavam Dizendo Ele foi ser hóspede De um homem pecador Zaqueu, porém Levantando-se Disse ao Senhor Vê, Senhor Darei aos pobres Metade dos meus bens E se prejudiquei Alguém em alguma coisa Eu lhe restituirei Quatro vezes mais Disse-lhe Jesus Hoje a salvação chegou a esta casa Pois este também é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar E salvar O que se havia perdido Alma vazia Não para em pé Senhor Deus De novo a tua palavra nos extasia Como ficamos admirados com os registros Que nela encontramos E que tão bem fazem A nossa alma Ajuda-nos agora a extrair Da experiência de Zaqueu Algo que possa enriquecer A nossa Em nome de Jesus Amém Quero começar falando de um Grande Dramaturgo Irlandês Chamava-se Samuel Beckett Beckett Ou Beckett Ele foi ganhador do prêmio Nobel de Literatura Em 1969 E o nome de Samuel Beckett Está ligado Ao que se chama Teatro do Absurdo Porque são peças muito estranhas Geralmente o povo não gosta São peças muito estranhas Mas que traduzem Comunicam Até certo ponto O vazio A falta de significação A falta de significação que há Na vida humana O absurdo da vida Por isso que é chamado Teatro do Absurdo E em 1940 Beckett escreveu uma peça Que se tornou famosa É famosa até hoje Chama-se Esperando Godot Esperando Godot Eu vi essa peça em 1991 E com os extraordinários Rogério Cardoso Que fazia o personagem Rolando Lero Na escolinha do professor Raimundo E também com Denise Fraga Cardoso era o personagem Estragon E Denise Fraga O personagem Vladimir A peça toda Esperando Godot Consiste em os dois personagens Plantados o tempo todo no palco E o tempo todo Conversando Um pergunta Outro responde Um fala Outro fala Porque eles estão esperando A chegada de um terceiro personagem Que se chama Godot Só que Ninguém sabe Quem é o tal do Godot Porque a peça se passa Em quase duas horas E o Godot Simplesmente Não Aparece Para algumas pessoas Esse Godot Seria Os sonhos Que a gente Acalenta E que não se realizam E para outras pessoas Godot Seria Uma metáfora Para Deus Godot Escreve Godot Então seria God Deus Mais que uma terminação Ote Godot Que é uma terminação De muitas palavras Em francês E ele escreveu a peça Mesmo sendo irlandês Escreveu a peça Em francês Na comemoração Dos 50 anos Da peça Em 1990 Alguém perguntou Ao autor Beckett Ele estava vivo ainda Porque ele morreu Em 89 Perguntaram a ele Aliás Não Perguntaram Um pouquinho Antes da comemoração Ele morreu em 89 E aos 50 anos Foi em 90 E perguntaram a ele Então Qual era o Quem era Godot Afinal de contas Sabe o que ele respondeu Como que eu vou saber Como que eu vou saber Eu sei Para Entender Esperando Godot A gente tem que ir A Jericó Jericó Era uma cidade Muito rica E por causa Das palmeiras Era Ela Essa cidade Tinha o ar Muito perfumado Dizem Eram famosas As rosas Dos seus Muitos Jardins Segundo alguns A palavra Jericó Significaria Lugar Perfumado José O grande escritor Judeu Flávio José Chamou Esta cidade De Aspas Região Divina E também De A gordura Da Palestina Por que Jericó Me ajuda A entender Esperando Godot Porque em Jericó Morava Um homem Chamado Zaqueu Um homem Rico Que subiu Rápido Na vida Ascensão Que o tornava Certamente Envejado Mas era Também O homem Mais odiado De Jericó Rico Odiado E vazio Zaqueu Foi um dia Movido De curiosidade Ver Jesus E o encontro dele Com Jesus Nos revela Três Possibilidades Três Quatro Possibilidades A primeira Possibilidade É que É possível Ser rico Mas também Infeliz Zaqueu Subiu Tanto na vida Que ele Ficou Solitário Não tinha Ninguém Para conversar Era uma espécie De exilado Em sua Própria Cidade Um homem Ilhado Pela Sociedade E meus amigos Muitas vezes É justamente Assim Que o dinheiro Faz com as Pessoas Isola As E Corta A comunicação Dessas pessoas Com os seus Semelhantes Ou pior ainda Entre elas Corta a comunicação Entre elas E Deus Zaqueu Ouviu que Jesus Estava na cidade E que Jesus Não tinha Preconceitos Que ele Tanto falava Com publicanos E pecadores E falava Como quem Tem autoridade Era um Rabino Diferente Zaqueu Então Determinou No seu Coração Conhecer Jesus Mas Você viu Aqui a dificuldade Versículo 3 Diz que ele Tentava ver Quem era Jesus Mas não Conseguia Por causa De dois Fatores Por causa Da multidão E porque Ele era Baixinho A multidão O impedia De chegar A Jesus Aqui nós Podíamos fazer Uma reflexão As multidões De coisas De pessoas Que nos Impedem De ir A Jesus Mas vamos E adiante O exílio De Zaqueu Em sua Própria Cidade Em Jericó É uma Prova cabal De que o dinheiro Não proporciona Felicidade Há muita Gente Vendendo O corpo Para ganhar Dinheiro Mas continuará Infeliz Há muita Gente outra Que vende A alma Para adquirir A felicidade Mas Os dois Grupos Viverão E morrerão Infelizes Se o dinheiro Carimbasse O passaporte Para a felicidade Zaqueu Seria Uma Referência Obrigatória Na cidade De Jericó Está vendo Meu filho Você vai ser Como Zaqueu Olha ali Está vendo Não A infelicidade De Zaqueu Era resultado Do vazio De significação Do vazio De significação Que acomete Não só A Zaqueu Mas a todo Homem Que está Longe de Deus Por isso Jesus o chamou De perdido Viu no último versículo Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido Então é possível Ser rico É possível ter Montanha de dinheiro E viver no fundo Da infelicidade Em segundo lugar É possível Estar cercado De religião E ainda Estar Perdido Então como Disse Versículo 10 Jesus diz Porque o filho do homem Jesus Veio buscar e salvar O que se havia perdido Mas espera aí Zaqueu estava perdido? Zaqueu não pertencia Não morava em Israel Não pertencia ao povo Judeu Ao povo de Israel Irmãos e amigos Estar perdido Não depende do povo A que a gente Pertença Estar perdido É estar Vivendo Longe De Deus Zaqueu Zaqueu Pertencia ao povo De Israel Mas ainda Não pertencia Ao rebanho De Cristo Que é muito mais importante Que o rebanho Que o povo De Israel Então Zaqueu É considerado Por Jesus Um homem Perdido Como bom judeu Será que ele não conhecia A lei de Moisés? Conhecia Será que ele não Procurava observar Os preceitos E as práticas Da lei? Procurava Mas ainda assim Conhecendo a lei Observando preceitos E práticas Frequentando o templo Provavelmente Dando esmolas Para ver até Se a sua consciência Se acalmava Fazia orações Quem sabe Judeu faz tudo isso Faz tudo isso Tentando agradar a Deus Mas ainda assim A sua Consciência Estava pesando O seu pecado Punindo-o E ele vazio Coração Continuava vazio Então é possível É possível Ser rico E ser infeliz É possível Estar cercado De religião E ainda Estar perdido Em terceiro lugar Em terceiro lugar É possível Graças a Deus É possível Conhecer Jesus Mesmo sendo De baixa Estatura Mesmo sendo De pequena Estatura É interessante É interessante É interessante que Mesmo sendo baixinho Zaqueu Decidiu Conhecer Jesus E ele fez Ele tomou Essa decisão Em primeiro lugar Com muita Determinação Eu gosto Honestamente Eu gosto Da determinação Do Zaqueu Ele vai conhecer Jesus O famoso Rabino da Galiléia Está passando Porque o versículo 1 Diz que ele estava Jesus estava Atravessando a cidade Então Está indo embora Está indo para Jerusalém Onde vai morrer Inclusive É a última Última viagem De Jesus Por aquelas regiões E Zaqueu Então Procura Jesus Com muita Determinação Porque a multidão Está ali E ao invés De dar meia volta E ir para casa Desanimado Ele calcula Como bom matemático Que era Recolhedor de impostos Gosta de matemática Ele Calcula A rota Pela qual Jesus passará E Ele calcula Ele vai passar por aqui Então Ele vai na frente Da multidão E sobe numa árvore Eu gosto Dessa Determinação Nada Demoveria Zaqueu Do propósito De conhecer A Jesus Pessoalmente Já o conhecia Certamente De ouvir falar Mas agora Ele queria ter Ele mesmo Uma experiência Para chamar De sua Meus amigos Enquanto nós Não formos A Jesus Tudo O que teremos Na vida Serão Informações De segunda mão Reunião De dados Aqui e acolá Pega-se um dado E outro Dos evangelhos Do novo testamento E a gente A gente conhece Jesus Mas experiência Com Jesus Você tem Você caminha Com Jesus Diariamente E é isso Que Jeremias Que Deus fala Através de Jeremias Jeremias 29 13 Vós me buscareis Como Zaqueu Buscou E me Encontrareis Como Zaqueu Encontrou Quando Quando Me Buscardes De todo O coração Vós Me buscareis E me Encontrareis Quando me Buscardes De todo O coração Diferentemente Dos personagens De esperando Godot Que ficam Ali o tempo Todo Eles não Buscam A Deus Deus Também Não Não vai Se manifestar A eles Veja que Zaqueu Era de pequena Estatura Diz o final Do versículo 3 Era baixinho Era impossível Ver Jesus Mesmo que ele Ficasse Na ponta Dos pés Eu conheço De experiência Essa Essa coisa De Zaqueu Conheço Sei como é Frustrante Você estar Num lugar Onde todo Mundo Está na Frente Na sua Frente E você Quer ver Não consegue Ver Só vê Nucas Só vê Cabeças E nada Mais Na verdade Diante De Deus Escuta Isso que Eu vou Te falar Agora Diante De Deus Todos Nós Somos Zaqueus Ou na Verdade Zaqueuzinhos Menores Do que Zaqueu Era fisicamente Ainda Porque Nós Não temos Estatura Para chegar E dizer A Deus Que nós Queremos Ser salvos Nós Não temos Essa condição Ele É que Se abaixa A nós E se torna Acessível A nós A dificuldade De ser Baixinho A dificuldade De ter Pequena Estatura Não Desanimou Zaqueu Isso Que eu acho Admirado Por isso Eu disse Que ele Procurou Jesus Jesus Com Determinação Não Não Foi Dificuldade Ele Achou Que Jesus Era importante Para ele Segundo lugar Além de Determinação Ele Procurou Jesus Arriscando-se A ser Humilhado Arriscando-se A ser Humilhado Porque ele Poderia Ser Empurrado Pela Multidão Ele Poderia Levar Um chute Poderia Levar Uma Cotovelada Ir A Jesus Significa Para você Alguma Humilhação Significa Correr Algum Risco Significa Sofrer Alguma Restrição Na vida Se você For a Jesus Será que Você Continuará Nesse Mesmo Emprego Que você Tem É Pensa Nisso Aí Será que Jesus Vai Exigir Que você Abandone Essa Ocupação Atual Será que Não vai Perder Os Amigos Será Que o Povo Não vai Falar Mal De Você Se Você Aceitar A Cristo E Eu Acho Interessante Porque Zaqueu Correu E Subiu A Uma Árvore Ficou Lá Esperando Imagina Se A multidão Começa Chega Ali Porque Jesus Veio Com a Multidão A multidão Ambulante Vem Chegando E Para Bem Debaixo Onde Zaqueu Está Olha que Situação Zaqueu Está Lá Em cima No Galho Pronto Fruto Pronto Para Ser Colhido Jesus Para Não Passa Direto Porque Quando O coração Quer Jesus Jesus Para Olha Para Cima E Diz Para Ele Zaqueu Acho Que Quando Jesus Olhou Para Cima Apontou Todos Os olhos Da Multidão Olharam Para Cima E Olha lá Zaqueu Lá em cima O chefe Ali Da Receita Federal Da Receita Internacional De Roma Aqui Aqui em Jericó Olha lá O chefe Está lá Em cima Como Um Garotinho Zaqueu Zaqueu Subiu Numa Árvore E Ficou Lá De Plantão Correndo O risco De Ser Identificado Como Realmente Foi Identificado Mas Ele Não Se Preocupou Com Isso Isso É Interessante Porque Ele Desceu Rapidamente Quando Jesus Lhe diz Zaqueu Desce Depressa Porque Hoje Tenho De Ficar Em Tua Casa Hoje Zaqueu Eu Vou Dormir Na Sua Casa Vou Ficar Lá Que Hoje Para Zaqueu Para O Oriental Em Geral Aquilo Era Uma Honra Imensa Zaqueu Eu Vou Ficar Na Sua Casa Então Ele Desceu Rapidamente Recebeu Jesus Com Alegria Com Alegria Então É Possível Ser Rico E Ser Infeliz É Possível Ser Religioso E Ser Perdido É Possível Conhecer Jesus Mesmo Sendo De Pequena Estatura E Em Último Lugar É Possível Ir A Cristo E Se Tornar Uma Nova Pessoa Aliás Isso Não É Só Possível Mas É Possível Somente Com Jesus Lucas Não Diz Quando Foi Exatamente Que Zaqueu Se Converteu E Nem Diz Como Essa Conversão Aconteceu Mas Há Algumas Pistas Que Mostram Que Ele Se Tornou Um Novo Homem Quais São As Pistas A Primeira Ele Decidiu Levar Jesus Para Sua Casa E Para Sua Vida E Meu amigo Feliz É O Homem Que Toma Essa Decisão Feliz O Dia Em Que O Homem Convida Jesus Para Abrigar Se Em Seu Coração Porque É Ali Que Jesus Quer Ficar Mais Do Que Na Casa Do Zaqueu É No Coração Do Zaqueu Cumpriu Para 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 Descobrir Que Foi Uma Nova Pessoa Ele Decidiu Não Só Levar Jesus Para Sua Casa Mas Decidiu Também Doar Metade Dos Seus Bens Aos Pobres Decidiu Doar Metade Dos Seus Bens Aos Pobres Vamos Supor Que O Patrimônio Dele Fosse De Dez Mil Reais Então Ele Daria Cinco Mil Para Os Pobres E Você Nota Lendo O Texto Que Jesus Não Colocou Isso Para Zaqueu Como Uma Condição Para Ser Salvo Zaqueu Se Você Quis Ser Salvo Quanto Você Tem Na Poupança Dez Mil Senhor Então Você Dá Cinco Mil Para Os Pobres E Aí Depois Então Vou Realizar A Tua Salvação Tá Ok Não Foi Assim Não Foi Assim Que Jesus Trabalhou A Salvação De Zaqueu Jesus Falou Zaqueu Decidiu Doar A Metade Dos Seus Bens Aos Pobres Meus Amigos Foi Espontâneo Foi Espontâneo E Olha Caridade Que Não For Espontânea É Uma Caridade Discutível Não Dá Para Crer Que Seja Realmente Caridade E Observe Que Ele Não Decidiu Doar Metade Dos Seus Bens Para Ser Salvo Porque Jesus Não Lhe Estabeleceu Essa Condição Essa Decisão Se Seguiu A Mais Importante Que Foi A Decisão De Seguir A Jesus Então É Assim A Gente Decide Seguir A Jesus A Gente Aceita A Proposta De Jesus Passa A Segui-lo E Em Consequência Disso As Mudanças Vão Se Operando Na Nossa Vida Algumas Imediatamente Outras Demorando Um Pouco Mais De Tempo Terceira Pista Zaqueu Decidiu Reparar Erros Da Vida Anterior Ele Diz Versículo 8 Vê Senhor Darei Aos Pobres Metade Dos Meus Bens E Se Prejudiquei Alguém Em Alguma Coisa Eu Lhe Restituirei Quatro Vezes Mais Vamos Comparar Essa Palavra De Zaqueu Essa Decisão Que Ele Está Tomando Aqui Com O Que A Lei De Moisés Recomendava Em Casos Assim Se Alguém Prejudicou O Outro Financeiramente Como É Que Devia Ser Número Cinco Versículos Seis E Sete Quando Um Homem Ou Uma Mulher Pecar Contra O Seu Próximo Transgredindo Os Mandamentos Do Senhor Tornando Se Assim Culpado Confessará O Pecado Que Houver Cometido E Fará Restituição Pela Sua Culpa Tem Que Devolver O Ladrão Está Arrependido Confessa Eu fui Ladrão Danado Mesmo Errei Mas Devolve O Boi Que Você Roubou Então Restituição Pela Culpa E Ainda Acrescentará Um Quinto A Essa Restituição E E E Dará A Aquele Contra Quem Houver Pecado Você Roubou Um Boi Vai Devolver O Boi Mais Um Quinto Então A Lei Prescrevia A Devolução Do 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 Que Foi Roubado Mais Um Quinto Um Tipo De Sociedade O Tipo De Sociedade Que Nós Teríamos Se Se Cada Pessoa Dessa Sociedade Experimentasse A Transformação Que Isaqueu Experimentou Se Todo Mundo Tivesse Esse Alto Nível De Relacionamento Eu Creio Que Nós Concordaríamos Com O Autor Érico Veríssimo Que Em Sua Famosa Obra Olhar E Os Lírios Do Campo Diz O Seguinte Uma Revolução Pode Mudar Um Sistema De Governo Mas Não Conseguirá Melhorar A Natureza Do Homem Uma Revolução Irmão Vai Rolar Muita Cabeça Muito Sangue Vai Talvez Substituir-se Um Governo Por Outro E Às Vezes Um Governo Corrupto Por Um Mais Corrupto Ainda É Sempre Assim Não Se Iluda Com Revoluções Talvez Tem Que Chegar A Ter Mais De 60 Anos Para Chegar A Conclusão As Revoluções Da História Pode Estudá-las E Você Vai Ver Que É Uma Substituição Mesma Exploração A Mesma Tragédia De Sempre Por Causa Disso Aqui Uma Revolução Pode Mudar Um Sistema De Governo Mas Não Conseguirá Melhorar A Natureza Do Homem É Aqui Dentro Que A Coisa Tem Que Acontecer Se Aqui Dentro Não Ocorrer A Maior De Todas As Revoluções Meu Amigo A Sociedade Vai Continuar Podre Como Podre É Agora Os Aqueus Fraudando E Dilapidando O patrimônio Dos Outros Roubando Vão Continuar Roubando O Erário Dinheiro Público Dinheiro Que Era Para Educação Que Era Para Saúde Vão Continuar Porque Isso Não É Uma Decisão Política É Uma Decisão Espiritual Você Só Consegue Uma Sociedade Assim Quando Você Conseguir Melhorar A Natureza Do Homem É É É É É É É É Veríssimo Não Era Crente Se Ele Fosse Crente Ele Completaria Assim Olha Uma Revolução Pode Mudar Um Sistema De Governo Mas Não Conseguirá Melhorar A Natureza Do Homem Só O Evangelho Pode Fazer Isso Só O Evangelho Pode Fazer Isso Nosso Problema Hoje Não É Sistema De Governo Nosso Problema É Capital Humano Nosso Problema São Corações Não Regenerados Por Isso O Evangelho Se Faz Necessário Por Isso Eu Tenho Que Pregar O Evangelho Você Também Nós Temos Que Anunciar A Igreja Precisa Se Levantar E Dizer Ao Mundo Jesus É Esperança Jesus É Esperança Uma Teóloga Chamada Margarida Hulshof Diz Assim Se Se Políticos Governantes Forem Pessoas De Fé Eles Defenderão A Verdade A Justiça Sem Se Deixar Corromper Contudo Farão Isso Movidos Pelo Evangelho E Não Por Ideologias E Sistemas Não Se Convertem Estruturas Somente Pessoas Podem Ser Convertidas E Se Os Governantes Não São Movidos Pelo Amor De Deus Nenhum Sistema Será Justo Então O que nós O de que nós Precisamos É de Zaqueus Que Sairão Do seu Nanismo Espiritual E Cresçam Até o Nível De Cristo E Assim A Multiplicação Desses Agora Não é mais Zaqueu Baixinho Mas Zaqueuzão A Multiplicação Desses Seres Pela Sociedade Afora Fará Com que Essa Sociedade Melhore A sua Qualidade De Vida Deus Quer Transformar Zaqueu Eu li uma história Para terminar Uma história De uma garotinha Uma garotinha Que se perdeu Na floresta E os pais Ficaram loucos Você pode imaginar Procuraram Uma tarde Toda Acabou Aquela O sol Se pôs Chegou A noite A noite Chegou E eles Continuaram A busca Pela floresta Gritando De manhã De manhã Cedinho Sol Nascendo Eles encontraram A menina E ela Quando viu Os pais Ela correu Para o pai E disse Papai Eu te achei Eu te achei As vezes Nós pensamos Que nós Achamos A Deus Mas na verdade É ele Que passou A tarde Toda A noite Toda Nos procurando Ele já Achou Você Senhor Deus Muito obrigado Porque Estando nós Perdidos Como Zaqueu Enviaste O teu filho Para buscar E salvar Aquele Que se havia Perdido Ajuda-nos Agora A viver A vida Nova Que o teu Filho Nos conferiu De tal modo Senhor Que isso Se reflita Em nossa Família Em nosso Casamento Em nossas Relações Com os Vizinhos Com os Parentes Com os Irmãos Em Cristo Com os Colegas De trabalho Com a Sociedade Como um Todo É a nossa Oração Por Cristo Amém Quando eu chegar Ao céu Um lindo Dinho Eu hei de ver Primeiro Meu Senhor Eu hei de ouvir A santa Melodia Que lá estão Cantando em seu Ovor Então serei Feliz Entre os Remírios Feliz Irei Com meu Prazer Sem fim Porque no céu Não haverá Gemidos E o céu Será De glórias Para mim No linho No linho Do céu Existem Mais Encantos Que nos Jardins Do mundo Encomendando Eu toarei A mim Um hino Santo De exaltação Ao nome De Jesus Então tem Prazer Ser Mais Mais Que não Dito Ao Contenar Mas Dito Incendi Porque no céu Meu nome Está Escrevido E o céu Será De glórias Para mim Quando eu Chega No céu Verei Amigos E meus Irmãos Eu De ver Também Sem Mais Temer Tristezas E Perigos Eu Estarei Então No mundo Além Então Serei Que o santo Rei De mim É Viver Eu Pra Senhor E Sem Fim Porque No céu O gozo é permanente E o céu será de glórias para o fim Será grande para o fim Será grande glória Mas eu sei que notando seu rosto luzir Será grande glória para mim Quero convidar você para a próxima quarta-feira 19h30 Você cultuar a Deus conosco A gente tem o link no site da igreja E também a gente tem o link mandado por fora Para os amigos, para os irmãos Para aqueles que nos pediram que fossem cadastrados Então, queremos convidar você Próxima quarta-feira, dia 23 de junho Que, aliás, é o dia de educação feminina O que significa isso? É que na igreja batista nós temos uma estrutura Um grupo que reúne as mulheres das igrejas Tanto as menininhas, as jovens, mocinhas E também as casadas E anciãs Toda, toda, independentemente da idade E essa organização Mantém duas escolas Uma escola aqui no Rio de Janeiro Chamada CIEM E outra escola em Recife Chamada SEC SEC é Seminário de Educação Cristã Uma coisa assim E CIEM Educação Missionária Centro de Eu esqueço, sempre esqueço o que CIEM significa Mas um dia eu aprendo Mas as duas escolas estão aqui E elas devem ser mantidas pelas ofertas São mantidas pelas ofertas que as irmãs levantam uma vez por ano Olha só Então, se você deseja colaborar também Participe Será uma alegria muito grande para elas e para todos nós Porque essas escolas prestam realmente Um serviço inestimável Desde O início do século XX A obra do Senhor Eu quero terminar Lendo para você E desejando Para você As últimas palavras da Bíblia Você sabe como é que a Bíblia termina? Ela termina assim, olha A graça do Senhor Jesus Esteja Com todos Então eu vou terminar De novo Lendo essas palavras Acrescentando Amém A graça do Senhor Jesus Esteja Com todos Amém Boa semana para você A graça do Senhor Jesus Amém A graça do Senhor Jesus A graça do Senhor Jesus Amém A graça do Senhor Jesus Amém Barça do Senhor Jesus Jesus Holando Jesus Belém A graça do Senhor Jesus Amém A graça do Senhor Jesus Amém Lots Amém. 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 Amém.